olê tem videozinha foda vou ler depois de uma vitória impressionante sobre o rei húngaro na batalha de mundo os mongóis pareciam imbatidos mas um cavalo o grande khan ogdei morreu os mongóis saíram da europa e voltaram para casa e nos vinte anos seguintes mais dois grandes cãs acenderam ao trono e as conquistas continuaram expandindo o império no oriente e em 1260 o neto de genji se tornou o grande khan seguinte seu nome era kublai khan ele abalaria as bases de uma das civilizações mais avançadas do mundo medieval a chine domínio chandu interior da mongólia esta é chandu ou chandu como ela diz também como chandu ela já foi a grande capital de kublai khan no norte é pra mim é varmada esse ele cobiçava a riqueza da dinastia som no sul da china ele queria tomá-la e se tornar imperador de toda a china cara que bonito a dinastia som havia governado o sul da china por mais de 300 anos e o país era próspero e bem governado kublai khan sabia que a chave para a vitória era capturar uma cidade estratégica muito ao sul de chandu da china ela se chamava chandu chandu bel nome china chandu 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 Capturar Shan Yang era a única esperança de Kublai Khan para se tornar imperador de toda a China. A horda mongol precisava tomar a cidade a todo custo. A Fortaleza Song, 1267. Nessa de se tornar imperador da China, Kublai Khan enviou seu exército para tomar as cidades mais ricas da dinastia Song, situadas em cada um dos lados do rio, as fortalezas gêmeas de Xiang Yang e Fanchang prepararam-se para um ataque direto. A personagem de Xiang Yang e Fanchang, 1267. Kublai Khan, não contente em governar suas próprias terras, cobiçava as riquezas da dinastia Song ao sul. Ele mandou seu exército para as cidades gêmeas de Fancheng e Shan Yang, confiante em suas táticas já comprovadas em campo. Embora o alvo final de Kublai fosse a Fortaleza de Xiang Yang, primeiro os mongóis teriam de dominar sua cidade irmã, Fancheng. 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 Tá secado com uma flecha aqui, bicho. Tem, 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 tem. Por que eu estou para baixo. Se bem que eu mando um cavalo aí à batadora? Veja só que pena, um bando de aldeões abandonados. Olá aldeões, gostaria de trabalhar para mim. Eles me deram madeira, foi isso mesmo? O cara viu 300 cavalos chegando e colocou madeira na frente. Pega ai cara, deixa em paz. Para que eu pegaria madeira? Não entendi, vamos embora. Que curiosamente os batedores do território já exploraram. Sem novidade né jogo. Os longóis eliminaram os guardas da ponte e seguiram avançando em direção a fan chain. É, mas eu achei um mercadinho aqui em. Opa, Doltai, olá Doltai. Seria uma pena se vocês transformassem em spoilers para mim. Enquanto vocês matem eu vou mandar os batedores lá para frente para ver o que tem. V attend estão jogando com os mapas. Bates dois deles também. Aceitar ouro. Beleza, cheguei Hummm, uma paliçada, tem uma seta ali, sei lá para aqui Outra vila para a gente tacar fogo aqui Opa, arqueiro veterano Aparentemente acertou em cima de vocês, amiguinhos Apaturas E a Gabinão Junior, boa noite, beleza Dá para destruir esse bloqueio deles? Milícia é uma unidade que não tem na China Até onde eu me lembro, pelo menos Deveria ter ido do outro lado Vou ser um pouquinho inteligente aqui, né velho Eu vi o caminho, estou indo pelo caminho mais difícil Vi o caminho mais difícil E o caminho mais difícil Vocês podem ser tretando aí, enquanto isso Receita um caminho mais difícil Pô, essa barraquinha boa da Spoiler, é isso? Deixa o batedor achar um alvo aí pra gente, depois avança o exército. Opa, tá aí o alvo. Opa, tem um bando de aldeão correndo, pega aldeão, pega aldeão. Sem misericórdia, sem sobreventos. Ih rapaz, uma fazenda aqui em cima. Vamos atacar fogo no lugar ali, não é? Ah, eu acho que sim, Agamemnon. As facções estão aqui, velho. Descobri mais uma hoje, a Hungria. Hungria? Não, os húngaros. Hungria é o país, húngaros é o povo. Não, é possível que venha os húngaros aí também hoje. Bandeira é a única no jogo que eu não tinha visto ainda, unidade. O ouro, eu adoro ouro. Ainda vai vir madeira, não é ouro? Foda-se, pega um baú cheio de moeda dourada, vir madeira. É, o jogo é bom, Agamemnon. Quando eu comecei a jogar eu tava viciadão também, velho. Agora eu tô com preguiça de fazer mesmo a último boss, porque meu, tem que pegar convite, esses caras não aparecem na missão. Puta, eu mal preguiça de pegar convite, velho. Mas falta um boss pra fazer o jogo, velho. A gente tem um caminho aqui que eu posso ignorar toda aquela barricada deles ali da frente. Os mongóis avistaram um acampamento Song fortificado que bloqueava a estrada para a cidade gêmeas. De fato. Vendo uma oportunidade de dominar o acampamento inimigo, os mongóis chamaram seus reforços. Juntos, os dois destacamentos atacariam o acampamento de ambos os lados, encurralando o Song. Rapaz... É, o jogo é dificinho, velho. Se você jogar com aquela permamorte lá... É uma dor. Infelizmente, tem mods. Eu não fui no acampamento ainda porque eu não fiz nada. Agora sim eu fiz! Vou tocar fogo aí. Muito bom, vambora. Ó, eles tem que ir a cavalar aqui, né? Tomem. Tomem. Valeu, porque o seu é que, não é isso que eles iram. É. O que eu fiz. O que é que é? Nice! Agora quebra aqui Vou dar uma olhada aqui em cima, deve ter algum lugar para queimar aqui Primeiro eles se encontrariam com uma força aliada nos portões de Fangchen Essa força de assalto atacaria os portões de Fangchen Enquanto a vanguarda mongol defenderia as armas de cerco disparando contra as cidades Entendi Quem é o louco que está atacando aqui? Onde vocês vieram? Ué? Eu destruí tudo que estava aqui Bom, tem um acampamento aqui atrás, pode ser daqui Pode ser daqui É muito cavalo Tem 99 exército aqui 39 milícias e 60 arqueiro É muito cavalo Tem 99 exército aqui 39 milícias e 60 arqueiro Bom, se você ver que daqui a aquelas unidades, não sai mais nada. Eu só queria que viesse logo o editor de mapas, porque eu quero brincar com ele. Tem umas missões de farm e de liberação do espalhado no Quartel, tá dando certo, devagarzinho você vai longe, relaxa, mas começa a ser complicado, meu Deus, vai estar jogando com minha coletânea, então é sucesso, relaxa. Só toma cuidado com o carinha do Dota lá, o Sven, não sei se sabe quem que é, o carinha que usa tipo uma montante de arma, que é a última skill dele, se você coloca o mouse em cima, é uma crachuga, mas o resto funciona normal. É, o Sven, isso. Opa, ataquei a força aliada, encontrei. Isso, é muita gente, mano. Enquanto a força aliada atacava os portões, a vanguarda mongol defendia suas armas de cerco dos ataques do Song. proteja os trabucos aliados do soldado do Song. Beleza. Os caras precisam jogar louco, mano, me deixa os trabucos atacar primeiro. Meu Deus. Eles passando pelos trabucos, não vai passar nada. Vai subir ninguém. Cara, eu acho que o poder da última skill dele era ficar imune a magia. Pelo menos é isso que ela faz no Dota lá, a Black King Bar, o item. Poxa, mas eu nem ia atacar vocês, eu já não tinha bufa. O que esse cara tá fazendo, mano? Também, vocês nem tão atacando o portão, a catapulta tá atacando ninguém aqui, velho. Que vergonha de ataque é essa? Tá atacando ninguém isso aí, nem tá dando dano, velho. E aí? Reforços chegam ao leste. Com os portões ainda intactos e sob guarda, os mongóis mudaram de estratégia e convocaram um grande grupo de reforços para trazer seu acampamento móvel. Os mongóis setiariam as poderosas cidades gêmeas. Vou fazer aqui, aqui que tem pedra. Será que faxang e xiang? Os mongóis reuniram uma força na cabeça da ponte. A estratégia mongóis era controlar as pontes da cidade para que nenhuma força song pudesse escapar e nenhum reforço conseguisse entrar. É um bom plano, mas... É como proteger essa região aqui. É, mas só crasha a ultima skill deles só. Todos vêm lá. Vai saber porque. Eu quero curar as minhas unidades aí. Segura aí, gente. Eu vou lhe pegar nas minhas unidades. Eu espero até eu chegar lá, velho. Eles vão deixar umas minhas unidades dessas aqui que sobreviveram, né? Mas é pouco. Eu vou aproveitar essa muralha que tem aqui. E as construções militares eu vou deixar tudo aqui, velho. Eu tenho três tábuas aqui, ó. Um, dois, três. Não sobrou uma amelite aqui, né? A estupa branca do し. Lá que rebuilding... A estupa branca do se ilacoa essa... O que você faz? Fácil de ideia. Tatua como um ovo e queria ter tapetes por minuto sem um afloramento de pedra. Ahhhh! Sem afloramento de pedra. Interessante isso aí, hein? Gostei. O que dizer dessa construção que o maior conhecimento considera opacas? Trope de arqueiros. Pode colocar aí o staff, obrigado. Beleza, vamo lá. Primeiramente vou ler os cavalos aqui. Segundamente, infantarias. Ele deve estar full todo mundo aí. Vou dar vocês por aqui. Infelizmente eu não estou vendo o mercado. Já tem um mercado aqui. Poderia aproveitar essa parada aqui, mas ia ficar muito perto. Poderia ter deixado ali onde ele está mesmo. Já é da bom. É, o Mark dera 4. Eu acho que tem sim, velho. Eu devo ter feito outro, só aquele que gera o exército. Por segundo lá. Por segundo lá. Isso aqui é o que? Quartel. Outro quartel que a gente colocou. E tem outro estábulo aqui. E outro campo de arqueiros. Tem espaço para todo mundo, gente. Não sei se tem espaço para todo mundo não, hein. Mas você pode ficar, tipo, aqui. Eu já tenho um campo de arqueiros sob influência ali. Se quiser fazer alguma coisa ali, para gastar pedra, está de boa. Então, faz esse daqui uns besteiros. Vai dar 16 besteiros aqui. 4, 6, 8, 10, 12. Tá, show. Vai dar uns cavalos de arqueiros aqui. E produzindo de 2 em 2. Ai, foda-se. Ai, pode continuar melhorando aqui a parada de ataque. Eles estão fazendo patrulha? Mas patrulha nem existe, não é? Tá, show. Tá até onde eu sei, provavelmente. Tirou todo mundo, show. A gente vai ficar aqui nesse ponto aqui. Ou a gente fica onde está mais longe. A gente vem para cá e depois vem para cá. Está bem, caramba né. Está grande a próxima hora. A gente não está fazendo toxinos! Como é que vocêence?" Acho que consegue fazer arma de sequcil? Não. Daí fica difícil. Daí fica difícil. Daí fica difícil wetencer a cidade desse tamanho aqui. Bonitinha a cidade. hatch lá. Esse é o que eu faço quando jogo multiplayer, tem que deixar essas bonitinhas assim Mas eu não tenho ponto, então tá na desvantagem Aí vocês vão esperar aqui ó Tô fazendo mais ainda, mas já tem uma quantidade boa aí Essa ponte tá com um range Top hein, você aparece na bordinha Os Monbois estavam um passo mais perto de bloquear todas as rotas de fuga O mercado tá feito O mercado tá feito Aqui eu tenho 104 cavalos, dá pra tapar uma saída, show Socorro monges Legal que são os monges chineses curando a gente, tá ligado? Os caras não fazem instituição Ah, vocês vieram atacar a nossa cidade? Não, a gente cura vocês, tem problema Os caras são gente boa Beleza, fechando duas E a terceira está fechada agora Ó a próxima etapa do plano aí, minha cara narradora Os mongóis tomaram posição na última cabeça da ponte Vendo que os mongóis estavam tentando bloquear as rotas de fuga da cidade Os Song começaram a planejar um contra-ataque Repare-se para o contra-ataque Song Repare-se para o contra-ataque Song Repare-se para o contra-ataque Song Vendo que tem aquela galera ali para poder fazer mercado Vendo que tem unidade Eles vão atacar meio que só daqui, porque as outras monstras estão quebradas Eu vou tentar vocês, eu vou deixar só o mercador ali no geral, fazendo O Song lançaram seu contra-ataque contra os monstras Os mongóis que seguravam as cabeças da ponte. Os mongóis teriam que proteger as três cabeças da ponte contra os ataques. Como, minha filha? A outra ponte está quebrada. Não entrar na ponte, né, velho? Tudo com bala, filho. Eu vou mandar umas fantareiras pra baixo, velho. Uns besteira, pelo menos. Ok, agora está vendo ataque nas outras. Cara, é só ficar aqui e manter a posição. Não vai dar muito mais pra tudo isso mesmo aqui. Vai não! Deixa eu deletar esse tratedor aqui. Deretar essa posição! Despertar esse tratedor! Despertar esse tratedor! Tope! Finalmente! Despertar esse tratedor! Não vai para lá! Vai! Porra lá! Porra lá! Histórica e eu quero vermelho da minha roupa, estereia e a taria. Porra bicho, morreu todo mundo aqui mano, nossa, que deu Eu fiz merda, tinha que deixar as paradas de apartamento mais perto Caraca, isso aqui é foda, pode ficar olhando os 3 lados, cara Fodeu muito, assim, é um minuto só, mas caralho Eu perdi aqui, velho Recupere com todas as pontas, nossa, fodeu mano, de que jeito O cara pegou e foi embora ainda, riu na minha cara O cara pegou e foi embora ainda, riu na minha cara É velho, eu vou ter que... Mandar, tem que ser um desses aqui pra cada lugar, velho E um estábulo Tá bom jogo, já sei que eu to na merda E não da não, bicho Essa missão é realmente foda, velho Realmente foda Esse cara atacando bomba e fugindo dessa, mano Deramadeira, eu tinha isso, caixinha Caraca, era meu nerf, velho Esse cara é o maior contra-ataque de cavalaria arqueira, velho Nossa, velho É demais, eu sinto muito Caralho, parceiro O bagulho é treta, mano Agora vocês Deu certo isso? Cara, deu certo Eu não sei como Eu vejo isso como um fracasso incrível Mas beleza Desesperados para impedir um ataque mongol em suas muralhas Os hong destruíram as pontes restantes para a cidade jeles A ponte já estava destruída, mano A ponte já estava destruída, mano A ponte já estava destruída Os caras foram destruídas de novo Eles repararam para destruída A calça do Kahn não estava perdida ainda Dormi abraçado com a insônia, acordei de ponche com a melancolia Aí sim, velho Ah, beleza, mano Eu ganhei, eu ganhei perdendo, assim que é bom Eles deviam quebrar duas pontes, atacar só uma que seria melhor Sim, mas as pontes já estavam quebradas O Dominion a gente já viu, eu acho Só deixa eu ver se é mais um vídeo Eu acho que é, é, final vídeo Então, bora As cidades gêmeas não se renderam É, o processo falhou com sucesso Ou aquele conector foi desconectado Em vez de fazer outro ataque direto e custoso Eles planejaram isolar as cidades Obstruindo a rota principal de provisões em Lumencham Era só os caras ter me dado aqueles trabucos e eu destruí a cidade inteira Mas não, deixa lá ficar tirando nada Kublai Khan recrutou o general Liu Zheng Ou Zheng, sei lá Experiente desertor chinês Os mongóis empregariam o conhecimento dele para enfraquecer as cidades gêmeas Lumencham Lumencham, 1268 O desertor do exército Song O general Lumencham Aconselhou Lumencham Que a melhor forma de tomar Shanyang Era construindo um bloqueio Cortando todo o acesso à cidade Lumencham liderou o exército mongol Para a rota comercial em Lumencham E iniciou seu plano Isso não é difícil porque a cidade tem 3 pontes O plano general dependia do recrutamento de trabalhadores locais Que pudessem construir defesas O primeiro passo era eliminar a guarnição Sony perto da aldeia de Lumen Lumencham Deixa eu chamar a atenção desses malos aqui Oba, bom Lanceiro de elite Pega Meio Melhor Pega O Pega 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 O Pega Met Pega Os mongóis já tem o negócio de carregar carcaça no começo, hein? Nossa, mas carregando carcaça eles ficam lentão, velho Dessa eu não sabia não, mas faz sentido Ué, tem um exército aqui no meio da floresta fazendo nada Um monte de arqueiro com esse exército aqui é um punido dos ovos Ah, eu falo só sobre os batidores, ele vai dar mal Tá, segue pro objetivo lá porque senão vou perder o exército inteiro Tem uma torre amarelinha aqui, deve ser os aliados que a gente tá caçando Tá, veja os inimigos, né? Destrua a base de som local Dois, 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 posso avançar até agora? Ah Que? Ah 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou jogar de China? Ah, jogou. Aí você faz oito na minha vida. O exército Lungô invadiu a guarnição Song. E com a eliminação de seus guardiões, o povo de Lumen deu seu apoio a Lu Zhang e Kublai Khan. Na real eu estou jogando de bom gol, porque eu estou com a bandeira, mas de China não tem. O controle de Lungô permitiu que Lu Zhang empregasse táticas e equipamentos chineses, incluindo a construção de muralhas de pedra. Oh yeah, boy! Ele ordenou que as pessoas construíssem muralhas para bloquear as estradas ao norte, bloqueando Shenyang do restante do sol. Aonde? Fazer muralha é comigo mesmo. Só a ponta. Fecharam todos os caminhos ao norte. Putz! Só deixa eu pegar uma pedra aqui. Pera aí. Fazer muralha é comigo mesmo, meu garoto. Essa é a minha missão. Minha hora de brilhar, amigo. Deixa eu comprar aqui. Uns mil. Uns mil deve estar para começar. Tem que fechar aqui também? Ué, mas se eu tenho que fechar as estradas ao norte, por que você está vindo do sul? É melhor fechar no sul, senão eu vou ter que passar na minha cidade inteira aqui. Se não, prepare-se para se defender os seus muralhas e construir um milhão de luz de pedra. Se eu fizer aqui, então eu vou botar a tampa no lugar certo. O povo de Numen informou que a aldeia de Borreco, localizada a oeste, também receberia luja. Se o general conseguisse forças para Borreco, adicionaria um reforço econômico e militar ao seu bloqueio. Põe dois tripostos usando o comando atacar no chão de uma arma de cerco. Será que isso funciona nos mapas normais também? Para de aparecer 300 mil coisas, eu já sei que dá para você ir lá nessa forte função, velho. Caralho, velho. Está aparecendo toda hora na tela. O cara pode acelerar, o cara pode acelerar. Pariu, eu já sei. Pronto, usei, velho. Cadê o ouro? Seleiro, exclusivo de mongóis. Cara, esse aqui é da China, mano. Que doideira, velho. Seleiro e pagode da China. Muralhas cruzadas agora bloqueavam a primeira das principais rotas para Shanian. Eu vou ter que ver que ela está bem. Eu vou ter que ver que ela está bem. É, tá aí. Primeiro bloqueio. Por enquanto a gente não precisa se preocupar, então vamos para outro lugar. É, sim. Esse aqui é quase um tower de defensa agora. Você pode destruir as rodas para fazer um caminho maior. Que caochão, como eu não sei. Aqui Eu quero ver se fica com graça Bota o canhão aqui, dá mais dano Eu vou meter o vocal deles e minha garganta tem que estar ruim Eu vou meter o vocal deles e minha garganta tem que estar ruim A gente pegando pedra Só falta deixar eu fazer o marco da grande muralha E aí Valeu He doesn't go I'm gonna try And here E a guy A guy Police Vou colocar uma relíquia Geraspeio de comida, madeira e pedra Cada 30 segundos Shhhhhh Tá dominado! Tá tudo dominado! O Reco não só acolheu os homens de Lujen, mas membros da milícia local até desertaram para a causa Mungon. Ah, eu recebi muita gente aqui porque eu tô vendo os pontinhos. Ah, tá. Vai, deve ter chegado ali. Eu nunca tô bugado no ataque. Essa estrada aqui. Eu acho que ele vai matar o cara que tava ali, por cima de parada. Ah, mas dá pra fazer... Dá pra você fazer muralha no multiplayer. Só assim com o Mungoes não, né? Aqui tem todo um contexto que eu tô conseguindo fazer muralha. É por causa da campanha só. Contexto de a gente estar aqui com o desertor da China trabalhando pra gente. Não tem um mercado aqui. E aí, falta. Uma das coisas que se encerra. Uma das coisas que eu fiz na época. Fechamos aqui. E aí... Uma das coisas que eu fiz na época. Uma das coisas que eu fiz na época. Um tempo para uma das coisas que eu fiz na época. Aqui é só para não ter dor de cabeça e colocar uma torre de homenagem Cara, para construir um desertor deixando o multiplayer só eu fico Que era fácil, mas você se parou? Vou fazer um posto avançado também, mais um sim, vem um de vocês pra cá agora que eu preciso fechar essa região aqui, aqui é um lugar bom pra fechar, seria bom fechar aqui né, porque aí eu consigo colocar a coisa ali em cima, aqui eu posso botar uma paliçada só pra ir atacar aqui em cima, e aqui eu ponho o posto avançado depois, vamos lançar até aqui pra proteger nossa galera, cadê ninja abelha, isso, ninja abelha é top Fala Yift, boa noite, bom descanso pela presença Será que eu não tenho um mercado neutro aqui? A visão de Lujeng estava completa, o grande bloqueio dos mungóis agora cortava o acesso a cidade justiça, e o encontro os comandantes só, não deixaram Shan Yang lutar sozinho e enviaram forças para romper a barreira mungó Olha o f*** Segura e bloqueio Ah, entendi o que tá acontecendo Estou tentando impedir que eu volte para a cidade e construir uma Eu vou atirar do outro lado agora As forças Song investiram sobre os homens de Lujeng O general precisava defender o que havia tirado de seus antigos mestres Mas isso vem pegar esse daqui primeiro Vamos abrir uma pedra aqui, vim pra cá Agora faz o que o posto é avançado Vai ter um Ari Aparenta a gente já to com o Marco da China que a mulher ta recuperando Tem preza, a gente termina de construir essa parada ai Preciso de ninja apenas 25% Gosto bastante de fazer ninja Opa, achou o mercado Mercado encontrado com sucesso Rapaz, ai já ta aqui O que é isso? Eu não estou de homenagem a cada lado, senão não tem condições não. Tem que parar, eu não tenho suco de paz. Que legal a gente abrir um portão para o javali passar. O javali é um deus, né? Se o javali não passar, é má sorte para toda a população. Eu nem comecei a fazer a troca direita ainda. Estou focado em fazer a defesa aqui. Tem um monte de artigo que veio. Eles mataram o meu aldeão. Caralho! Mataram as aldeões aqui também Mas o grupo passar com o grupo aqui, velho Mano, eu vou fazer o seguinte, então, velho Eles estão aí até com a moça avançada ali em cima Não, não fizeram Sai da... Eu vou fazer a defesa aqui, mano Eu deixo uma do lado da outra e faço uma torre de homenagem no meio das duas Não sei de estratégia Vamos lá, vamos lá. O cara passou por um caminho aqui que não deveria ter conseguido Aqui eu também fecho o caminho deles Aí eles vão bombardear essas duas torres aqui pra dar essa volta Acho que dá bom, acho que dá bom Faz um tempo aqui até a galera conseguir aí se organizar E vamos botar uns arqueiros normal na torre lá pra ajudar a proteger É a torre de defesa mesmo, achei que tinha que destruir aqui, mas aparentemente é só defender mesmo Meu tipo de missão Eu preciso de um Ok, se você passar Pura bicho, não cabe nada Ah, nem fui Ah, tá bom Faz um portãozinho pra passar aí, caralho Vou reparar aqui, gente, tá foda Ah, será que é isso? Tira a quantidade grande Oh, tá bom O que é isso? Olha aí Tira a quantidade de Block a motor É muita coisa que eu vou fazer Vai virar aqui Ah, aí Vamos lá Tira a diagonal O que é isso? O título fixou! Opa! Falta um! Estava tão legal o jogo! Estava tão legal, velho! Mas nem posso ir, hein? Ah, bom! Graças aos conselhos do general Lu Zheng, o plano de Ku Laitan para enfraquecer a grande fortaleza Song estava funcionando. Esse cara é foda, velho! Até cortar a rota pra cidade é... coisa básica de cerco, né? Cerco, inclusive, é praticamente isto. Cercar... Ok, eu diria! Ok, temos agora Cavalaria Pesada Mongol A Cavalaria Pesada era parte essencial do exército Mongol. Conforme o nome, eram totalmente blindados. Menos o cavalo, né? A Cavalaria Pesada era feita de tropas que lutavam no centro da batalha. A Cavalaria Pesada Os é flexível, relativamente lento e fácil de reparar. O soldado da cavalaria pesada Mongol, em sua armadura lamilar característica, era o martelo na máquina de guerra Mongol. Todos os Mongólios, ambos de heavy e light cavalry, eram capazes de arceiros. Mas, para o heavy cavalry, as tropas que rodaram e derrotaram o inimigo, eram de importância de segundo. O seu principal arma, o primeiro contato, era o lance. A lança? A lança era principalmente usada com a ponta para frente para atingir e perfurar o inimigo. Podiam usar com grande precisão. Ataques com a ponta da lança eram eficazes, mas a arma de um homem ainda tinha muito divertido, velho. Não só você tinha a espalha para correr em e através do inimigo, mas você também tinha esse anjo para segurá-los no sábado. Era necessária grande força para derrubar um homem de seu cavalo. E a façanha tiraria o cavaleiro da batata. Matou as batatas, mano! Matou as batatas! Tudo, mano! Em combate de mão de mão, os Mongólios usavam a espalha para cortar seu caminho para a vitória, mas eles também tinham... essa, o grande maço que eles usavam com duas mãos! Que massa estranha, velho! Um bom bom pequeno! Toma! Dá uma amassadinha, hein? Dá para quebrar um crânio aí. Os exércitos mongóis eram famosos por sua habilidade de se movimentar rápido e atacar de surpresa. Mas a cavalaria pesada mongol era um exército brutal que poderia dominar e esmagar o inimigo com força pura. E aí Nice! Vamos lá! Segue o jogo! Após perder a rota de provisões, as cidades gêmeas de Shan Yang e Fang Chen estavam prestes a cair. Os novos trabucos de longo alcance dos Mongóis testariam as muralhas da Fortaleza Sol e Kublai Khan não pararia o bombardeamento até que se sentasse no trono de toda a China. O cara é insistente, velho. O cara é insistente. Quando vocês pensarem em desistir alguma coisa, seja igual a esse cara aqui, gente. Já está quatro missões que o cara não desistiu ainda. Smile, engenheiro de cerco de Kublai Khan que gostou do novo do kabukku devastador. Com essa nova arma poderosa, ele poderia atacar a Fortaleza com uma força nunca vista. E lá vamos nós. Depois de anos resistindo ao cerco de Kublai Khan, Fang Chen e Shan Yang ainda se recusavam a se submeter ao domínio mongol. Para tomar as cidades, Kublai Khan usaria todo o poder de seu império recrutando um aliado do Ilkanato da Pérsia. Olha! Pérsia! Pode ser uma facção que vai vir aí, hein? Pérsia! Ismael, um especialista em cerco, lideraria o exército mongol na construção do Huy Huy Pau, um trabuco de corpo peso imensamente poderoso. Uma vez construído, o novo trabuco poderia arremessar pedras maiores do que qualquer arma ampla. Cara, esse mercador Sonic aqui, velho. Que porra é essa? Repare os armes de cerco. Durante o cerco de anos, Kublai Khan estabeleceu rotas comerciais lucrativas com cidades mercantis chinesas que juraram lealdade a ele. Embora esses parceiros comerciais estivessem vulneráveis aos ataques Song, eles forneciam recursos valiosos para financiar os esforços de Ismael. Vamos embora. Faz mercado aí, velho. Rapaz... Tamanho desse mapa, velho. Aliados do Sul, eu tenho certeza que vou tomar um ataque aqui, né? Defensoriais para manter a receita comercial. Aliados do Sul, A questão é da onde eles podem atacar, velho. A questão é da onde eles podem atacar, velho. Mano, mas o mercador está muito ceninho, velho. Queria estar na... Na campanha, bicho. Ou do... No contrasteplayer... Eu tenho já parado de cerco ? Eu tenho arqueiro... Estabulo... Quartel... Arsenal... Eu tenho negócio de cerco. Ok, ok É, obviamente Eu vou tomar dos dois lados Não duvidando disso Bom, até que eles tem exército Pelo menos Será que vai vir daqui? O exército está aqui Posto avançado Tá, um canhão Todos eles, nossa o ataque vai vir sinistro Se todos os postos avançados Estão com canhão já, velho E tem muito posto avançado Nossa, isso aqui vai ser uma desgraça Certeza que é a última, não tem como não Não tem como não ser a última Tá, cadê o trabo de contrapeza Isso aqui Os maiores para construírem o Rui Rui Pão Rui Rui Pão, só você fazer o que fazer então Rui 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 Pão Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ô seus filha da puta, tem exército por aqui, velho. O cara veio daqui, velho, nossa. Saudades da galera da Shiryu que fazia muralha pra mim. Vou ficar aqui de boa na minha torre aqui, abraço, amigo. Não, eles vieram por aqui, ó. Essa estradinha aqui, não tem como passar na água. Na verdade, a única entrada que elas tinham é a ponte, que eles explodiam. Essas três pontes aqui. Toda a cidade não vai vir nada. Só vai pegar madeira que o resto a gente pega dos mercadores, velho. Tá bom que isso aqui funciona como um ovo também, eu posso fazer um ovo separado. Tá bom. Eita aqui a vida da cavalaria. Muito ao dano de longo alcance. Rapaz, a arma de serviço cara tem que ser uma parada absurda. Entra, 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 entra. Entra, 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 entra... F*****. Hã, ta só, não tem ninguém que tenha... Vou perder um grupo de cavalaria arqueira né, então vou fazer um gigante aqui Esses aqui eu fiquei confuso porque eles ignoraram toda essa galera, eles spawnaram aqui, não é possível Porque eles ignoraram as duas primeiras torres e vieram atacar a terceira velho Nossa, tô confundo onde tá vindo esse pessoal mano Tá quase lá velho, vamos ver qual é que é desse Trabuco Rui, Rui, pau Vamos fazer um Você que precisa ajudar? Não, só ele que precisa fazer, ele é um mestre Eu tô achando que eles tão só spawnando, é isso Acho que eu vou construindo um negocinho de recrutamento e deixar lá perto dos aviados Isso aí é bom que você pode desmontar os postos avançados também Vai construir aqui e fazer umas torres lá do outro lado Cadê? Olha que bacana Com o Trabuco de contrapeso construído, os mongóis poderiam montar seu ataque a cidades jovens Como o Trabuco de Ismail tinha um alcance muito maior do que o dos defensores Som, os mongóis podiam atacar a uma distância segura Olha o tamanho dessa belezinha Caraca, a torre me acertou daqui Caraca, a torre me acertou daqui Puta que porra Espalhados pelo bombardeio do Trabuco Os soldados Som deixaram lacunas em sua defesa que poderiam ser exploradas pelos mongóis Consegui pelo menos uma ponte sobre o foço Assim que eu derrubar todas as torres, sim, eu faço esse jogo Eu vou levar vocês dois para lá Estou destruindo tudo, foda-se A ponte está... Está lá do outro lado, né? Estou destruindo tudo Vou fazer aqui dentro da fortificação deles, que eu não perco a construção Caso dê ruim alguma coisa, sei lá A campanha nunca dá para esperar, né? Porque pode vir um evento e ter que destruir essa base inteira, do nada Mas era daqui mesmo, ó Esses eram catapultas, galera Vem lixo, vem lixo Essa catapulta é quebrar os aliados, porque... Ela bate em área Talvez se eu fizer um desses templos e levar outro lado para um mosteiro para cada um, né? Vai por aí, acho que dá bom E aí, dá para fazer outro DC, amiguinho? Opa! Por favor, vambora É, normalmente em campanha sempre tem um negócio desse RTS, né? Tem um monte de aliado Aí do nada vem um cara fudido de segurar todos os aliados E aí, você vai retomar todos os aliados que você perdeu Com Fanchem aberta e a cidade sob bombardeio ativo Os mongóis agora podiam reconstruir as pontes que o Song haviam queimado 6 anos antes Caralho, o Serco demorou 6 anos, velho? Mano, o Serco é um bagulho bizarro, né? Tipo, a gente lê no livro de história e fala Saiu dois dias, né? O bagulho demora anos, velho Os caras apareciam do mato, simplesmente, aqui, velho Os caras apareciam do mato, simplesmente, aqui, velho Os caras apareciam do mato, simplesmente, aqui, velho Eu vou deixar a luz Ai, dá uma coisa Essa galera está fugindo muito bem 6 anos, velho 6 anos, sim 7 anos, velho 3 anos, venho 4 anos, velho 5 anos, vai, 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 vai Mais um desses, um desse Um desse Tá, agora vou levar um desse pra cá Um desse pro outro lado 7 anos, por que nem? 4 anos, ok Com certeza, teve que demorou mais Mas ainda assim é sinistro, não é imaginário Os caras ficam anos, anos, anos na mesma cidade Muito doido isso Deixa em paz, canhão da torre Os caras desesperados aqui Os caras desesperados Meu mosteiro pode fazer aqui Eu perdi boa parte dos neles só com o canhão da fortaleza É só questão de tempo, porque eu vou destruir tudo Eu to andando aqui em voltas da eletacana Sempre que desce faz mais um desses aí Beleza Eu tenho que ir para cima dela Eu tenho que ir para cima dela Olha o dano isso aqui né Ela desmonta Vamos lá para o outro lado Mosteiro, faz uns cinco aí para mim Mosteiro, faz uns cinco aí para mim Centro urbano, acho que também seria bom deixar um lado para os aldeões Vamos lá Ok, ok, ok Temos mais dois Então seguimos Andando e atacando tudo aqui Vamos lá Vamos lá Deixa aqui Vamos lá Você está indo, amiguinho? Esse lado está no esquema já para atacar Minha galera está perdendo tempo com os carinhas ali ainda Vou mandar eu mesmo aqui clicando que senão eles vão perder o foco Foca as torres aqui para mim Não quero nenhuma torre em pé E aí sim, a gente vai depois de pegar a ponte Aqui O circo não pode ter pressa, demora anos para acontecer Vai ter pressa ainda Vai ter pressa ainda Muitos Pai, nossa brancataria, sucesso Tá pronto, não tá reparado? É legal que eles realmente nascem lá atrás, aí eles ignoram a primeira torre inteira Aí eles falam assim, ok, na terceira a gente ataca, na terceira, já tô sentindo que na terceira vai Muito doido Nossa, amiguinha Eita foda, esse lado aqui Da onde tá vindo essa galera, se eu fechei a rota Por que você tá atacando aí, se você tá atacando as torres? Vou ter que fazer mais um negócio pra cada cidade Que tá osso Isso é louco, velho Isso é muita gente É legal que você tá atacando Tá me ajudando, velho Esse é o BB agora Ah, deve dar para fazer com certeza a minha trabucada, mas não consigo nem segurar o que eu tenho no momento aqui, tá bem difícil. Os caras começaram a entrar na cidade aqui, eu tô pra caralho. Ah, vai vocês pra cá. Eu vou mudar essas aqui de lugar. Você tá louco, meu amigo. Vou lá defender mais perto desses daqui. Quente briga perto da... Várias torres, uma só. E aqui o outro combate tá pronto, tá? Então vai pra lá. É isso, velho. É muita gente. É pra gente todos os postos vindo com canhão, pelo menos. Cadê o senhor da cidade que eu... ah... Minha amiga, eu vou botar a torre que até dizer chega. Quero ver cair. Tá, toda muralha aqui dele já caiu, praticamente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O chate tinha caído nada. Acontece. Esse cara tá em circo há 6 anos, você acha que tem muita tropa lá dentro? Eu vou erguer aqui porque aqui eu tenho um monte de coisa pra construir. De tropa. Olha o inferninho que eu vou montar pra vocês querem aqui, bicho. Eu sei que tô jogando de mongol, mas essa aqui é a tática corredor polonês. O chate. O chate. O chate. O chate. O chate. Os depois. O chate. O chate. Os depois, você táiedendo a boca, você não chegou aqui. Seemer, eu não vou montar a bordo, meu chate. Cato. A gente vai ver o que você está fazendo. Se inscreva no canal. Não, não. 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 Química, cadê química? Química, química, química Eu vou vir o outro Vou mandar mais um mercador porque eu vou precisar de muita pena, tem que melhorar o prédio das outras Só faltou um auto repair agora, aí ia ficar top 4 5 4 5 5 5 6 5 5 Ok, vamos dar mais um aqui O que é isso? Meu marco, meu marco, meu marco, meu marco Ataque de bot no Twitch, por isso o chat está caindo tanto Normal, deve ser aquele rosa, deve ser aquele rosa que desapareceu Nossa, os caras nascem, velho Olha isso, meu Deus Os caras só nascem, já tem 50 pessoas por nós Eu preciso de mais sacerdote para curar aí Beirou o canhão, top Vem aqui vocês agora, Aldeão Vou deixar dois aí para reparar E você vai vir aqui para reparar a ponte A gente vai fazer dois post avançados na cara dela Que é para causa dos andados deles, porque ele tem que passar aqui para pegar a gente É por isso que vocês não estavam lá do outro lado, né Você está no grupo 3, você está no grupo 5 A gente vai chamar o próximo Ele está caindo perto do vizinho Que toca a música até as 3 da manhã Cara, mas eles estão arrasando Se eu não estivesse nascendo no meio da árvore, eu construiria várias aqui também desse lado Como eles estão nascendo no meio da árvore, fica meio difícil de fazer isso Olha, todas essas aqui com canhão Quero ver passar, filho Estou sem tão chuva Que deixa pra cá O que é que parece que pessoal está possível E para trás E para trás E para trás Algum Fiz merdas, eu fui na missão da doença do vampiro para o melhor grupo, só o monstro está sem a doença. Mas você não está jogando com a minha coletânea? Ou você tirou algum mole dela, além de onde vem? Se você estiver jogando com a minha coletânea, você consegue tratar a doença depois. Porque senão você teria que matar o boss para conseguir curar toda uma doença. É, no jogo básico você tem que matar o boss para se curar. Mas o que essa cara todo está fazendo aqui, velho? Gente... Vocês são o grupo 3, vocês... Grupo 5, meus amiguinhos, grupo 5. É um sacerdote só para curar aqui, complicado, hein? Fode muito, tem a catapulta aí. Fode muito, tem a catapulta aí. Fode! 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 Fale! 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 Canhoneiro de mão! Ah, vou fazer canhoneiro! Canhoneiro abraço! Fale! 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 O que que é isso é? O que é isso? 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 Quer dizer que não é coreano, para ter migrando o filho do filho do fissinho. Cara, lógico que não é? Porque está horrível. Com a ponte reconstruída, as portas de Fangchen se abriram. Usei o falcão para espiar as das inimigas Usei, é só o ruim do falcão não dá para você comandar ele Mas é para espiar lá em cima né, deixa eu trazer essa galera para cá Vocês podem avançar aqui, que eu tenho jogador até do outro lado ali E aí, quanto será que vem defender aqui esse portão? Eu vou avançar com a topo com a topo só Se eu tirar um do cesar da linha de frente aqui, vamos perder um aliado E eu não quero perder, já estou usando mercado pra caralho Ok, agora outro que é da puta Vocês estão matando meu espada aqui para curar mano, é foda, mato forte, não Eu não sei se você tem operações certo Mas não é que você tem a operação Eu não untili Eu estou a um ataque Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Nossa Olha o tanto de gente Carai Carai Cara, vocês vão ficar parados lá tomando pedra Esse foi esse meu jogo Cadê o rapazinho? Chegou ainda? Chegou, eu acabei de desfileir e perder os caras, não chegou Só vai, catapulta Cara, eu pretendo, mas eu não tenho... Previnte populacional pra fazer Mas você tem a boca sozinho e derruba isso aqui Se para seu ataque de um lado, pelo menos Eu já tava feliz De um asas, de um asas, ah, parou aqui Vou esconder meus caras bonas doi aqui Se eu não fui matar nem eles Se eu não fui matar nem eles Tua aí 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 Fala que estou sem o deão ali pra reparar do outro lado agora Tem que pegar três de vocês emprestadas Gente Estou então danificada ali, não tem ninguém pra reparar Agora que o catapolo não consegue nem se montar aqui perto da renta E ela que machuca meus endades, só que É só continuar assim que vai funcionar muito bem A primeira torre da esquerda Boa Pronto, agora todas aqui estão... Aqui com certeza muitas estão sem Tá vindo eles aqui, tô ouvindo barulho Olha lá, é rapaz, dá para ouvir os caras no fogo em Parece que você não sabia não Tem que ir perto de outro lugar aqui, porque eu acabei de botar mais um ovo Tem pedra aqui no meio da cidade deles, se a gente destruir essa primeira cidade aqui dá bom O que eles estão é fazer isso agora Vai ter que ser só o catapulta Vai ter que ser só o catapulta Se eu tirar um do outro lado vai dar... Vou perder os aliados comercial Eu tenho medo do que acontece se eles pegarem a cidade de Kiv Tipo, eu tenho uma base aqui Vai começar a vir ataque da esquerda, não sei Mas eu não tenho cara, os meus heróis aqui são o Liu Zeng Que é o cara da China Ou o Smile que é o Persa Que skill dele? Que skill dele? Que skill dele? Mas ele já está com visão das unidades, eles estão matando Eu estou construindo as primeiras condições aqui Sem condições não faz nada, porque eles não estão construindo nada A fazenda não abriu para mim, já estou no turno 15, sabe o que pode ser? Hummm Cara, estranho Porque normalmente aparece a fazenda para você lá Não sei qual é o gatilho Mas a missão já aparece lá no cantinho Mas a missão já aparece lá no cantinho Ah então você tem que ir lá investigar o cometa Ah então você tem que ir lá investigar o cometa Cê foi lá Cê foi lá E aí Então ele estiver liberado daqui a pouco Eu acho que não tem nada a ver isso não A sua linha foi machucada agora, top Eu vou invadir com essa galera aqui, vambora Pera aí, dá um espacinho aí, tá com a Bucs Os mongóis invadiram Funcheng, derrubando qualquer guerreiro som em seu caminho Eles não voltaram de volta né então Estilbar bacana, derrubando os defensores Nessa missão só voltou os caras a revidar mano, porque eles são bem de boa Eu mandei minha torre matar meu aldeão sem querer, foi isso É, eu não sei, esse cancelo dele sempre eu não faço Tô, tchau Nosshas caras resistem agora aqui né gente Tô, tchau Eles tem um arqueiro escondido ali, né? Tem, tem, tem! Nossa, que ignorância! Tá, destraque o quartel deles. Sem quartel não tem refletamento. Temos um posto avançado aqui para a gente defender essa pedra. Não tem mais ninguém ali. E a ponta pode ser quebrada então? Salva um, invade aí, pilha tudo. Depois de anos lutando contra os mungóis, a primeira das cidades gêmeas finalmente caiu pelas mãos do exército de Kublai Khan. A missão da ataca é só o primeiro, eu espero. O que restava agora entre Kublai Khan e o trono da China era o reduto som final. A cidade de Shan Yang. Isso aqui, Shan Yang. A cidade de Shan Yang. Usando o enorme alcance do Grande Travuto, Ismail pretendia destruir a Grande Torre de Menagem de Shan Yang. Essa é a parte fácil. Será que vai parar os ataques agora? Mas essas missões que começam assim com o mapa todo revelado assim praticamente, ele dá um certo cagaço. O que é né? Você sabe que vai vir ataques de todo lado. Deixa eu meter ali o Tower Defense aqui, para não me foder muito. Temos um pouco de tempo, né? Falei, por favor! Vamos. Apenas uma missão é pra fazer. Um dos melhores da missão é pra fazer. Apenas um dos melhores da missão. 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 Vou esperar até os 50, se estartar algum ataque aqui desse lado, do lado, vou te sortar um. Por que que os atores estão morrendo de nada, velho? Ah, é a toa dos caras que estão... Mano, olha o alcance disso, velho. Os caras estão acertando do trabalho do rio, mano. É, parceiro. Faz o urro aí, mano. Faz o urro. Faz o urro. O bicho de defender os aliados ainda tá ali, então eu acho que ele tá falando. Cara, a torre de homenagem, mano. Olha isso. A torre de homenagem me acertando daqui, velho. Do lado do rio, mano. Caralho, como é que pega esse alcance todo no player, cara? Caralho! É, já fui? Maldor. O trabuco de contrapeso de Ismail provou sua força, sacudindo a terra e despedaçando os espíritos do céu. A grande torre de homenagem de Shan Yang caíra. Com o portão de Shan Yang sem defesas, os mongóis agora podiam consertar a ponte de conexão ao Reduto Sol. Vocês podiam quebrar também pra mim aqui essa... Esse portão, né, velho? Não precisa fazer isso. E eu vou fazer mais um trabuco. Equilibrei espaço só pra fazer isso. Eu tô com 67 mil de ouro. Eu acho que eu tô com pouco. Ah, não tá vindo ataque, né? Não tá vindo ataque. Eu vou levar todo mundo pro outro lado. Parou de vir ataque. Vou confiar. Vou ter um erro confiando? Provavelmente. Mas eu vou confiar. Agora eu preciso destruir essa torre aqui, amiguinhos. Eu não consigo... Construir ali a parada. Reloading! Du-du-du-du! Agora conserta aí a paradas. Com a cidade em caos, os mongóis estavam livres para derrubar o Palácio Imperial. Com a cidade em caos. Com a cidade em caos. Ok. Cara, essa catapulta tá ignorando o cara. Mas elas não seriam tão fortes se eles estivessem revidando. Tipo, uma pedrada aqui vão pra cima. Eles tão olhando que eu tô destruindo tudo. É o portão onde a gente vai avançar sem chegar todo mundo aqui. Achei bizarro isso aqui. Pra você desmontar a construção você precisa ter capacidade populacional. Achei nada a ver isso aqui. Enfim. É, mas ela não ataca e não faz nada. Tá muito pequeno. Tipo aqui, eu só quero um monte de carro mudar o negócio de lugar. Eu consegui colocar um cavalo escondido na torre. Sai um cavalo da torre, mano. Abandonei, abandonei. Torre, torre, torre. Alguém revidou? Não acredito. Não acredito que tá acontecendo isso. Tô finalmente acordado, velho. Não acredito. Beleza, parte boa de ter acontecido isso agora. Eu consigo... Vlau. Aí a gente vem aqui... Vlau. Vlau. Vlau, vlau, vlau. Preciso demais, população. Não. Não. Guerreiros mongóis invadiram as ruas de Shaniaang quando os defensores Song se levantaram para fazer uma última tentativa de resistência desesperada. Spoiler. Não deu certo. Eita porra! Deu certo Eu fui surpreendido Calma ai, calma ai, ta chegando o pessoalzinho ainda Bom, agora que eu perdi muita gente eu consigo pelo menos mudar os iguais lugares Ai vamos brincar agora Ah tem o bombarda O bombarda eu quebro o jogo Acabei de ver ali que tem bombarda Eu acabei de reparar ai o caralho O cara das catapultas foi ferido O cara que tava lá Ou acertaram mano, pegaram o cara certo Olha, você podia atacar comigo não? Eu tenho que organizar uma bagunça aqui Inclusive você já quer um quartel ai pra cá Estábulo eu vou ficar aqui pra trás Pra não ficar... Arqueiro, arqueiro Estábulo Arqueiro, estábulo Escutando Lá Estabelo Arqueiro Estabelo Estabelo Chacar o mosteiro também, para fazer os suportes. Chegou um pessoalzinho aqui. Eu não tenho tanto de milícia, velho. Eu ia falar que parece um estado aqui, mas aí já viu. Para cima aqui, bicho. Só tem um deles nessa porra, por isso. Maneiro, fantaria. Bombarda. Ilimitado, porra! Si! Aquece a moça. Aquece a moça. Temos o carro. Aquece a moça. Estão utilizados na manhã de pássaros. Turca, corretamente. O que vai passar, digamos? Essa missão está... Punk Mas a bombarda está saindo aqui O que a gente precisa Onde está vocês? Não preciso mais de vocês 77 mil de ouro O que a gente precisa agora é exército Adeus Adeus Alguns de vocês podem morrer Mas esse é um sacrifício que eu estou disposto a fazer Se não der agora Se não der agora que vocês exercem aqui para não bater 200 É impossível Vem cara Avançou, avançou, avançou As paradas demoram muito mais para montar aqui as paradas de cerco Tô sentindo isso aqui Vlau Vlau Agora avançou até aqui Vou pegar o líder ali O líder volta para a infantaria O líder volta para a infantaria Aí foi Aí foi hein O líder volta para a infantaria O líder volta para a infantaria O líder volta para a infantaria Vlau Coisa O líder viz 5 Há 1 1 2 3 3 os ogros tem uma pegada mais deles né agora são os ogros eles são bem parecidos com os mombois ta indo na estética aeee tudo nosso caralho só uma hora de missão porra caralho você foi punk porra Shanyang o grande bastião da dinastia Song caíra Kublai Khan terminou que seu avô Gengis Khan havia iniciado e agora ele poderia estabelecer sua própria grande dinastia e sentar-se no trono de toda a China quem que expulsou esse cara da China depois mano a campanha vai acabar isso que é foda a campanha é da China quero saber quem que expulsou esse cara da China eu não sei nem foda se eu estudei isso eu não lembro o legado dos mongóis vamos ver esse é o ultimo videozinho aparentemente o legado dos mongóis vamos ver esse é o ultimo videozinho aparentemente Kublai Khan perseguiu o que restava da dinastia Song por todo o sul da China em 1279 na batalha de Iamen os mongóis destruíram os últimos defensores do Song agora Kublai Khan governava toda a China fundando a dinastia Yuan Xandu interior da Mongólia sua corte real em Xandu recebia estudiosos mercadores e líderes religiosos cara que a Mongólia não tem nada hoje em dia velho sobrou nada velho que bom é essa esse cara tem que reconstruir essa a dia inteira para mostrar no futuro mas também brutalidade e violência caracterizando as contradições no império mongó desde que Gengis Khan unificara pela primeira vez as tribos dos mongóis eles haviam feito avanços incríveis na tecnologia e no comércio então é uma cidade animal bonita velho e criaram conexões permanentes entre oriente e ocidente em seu ápice quase 100 milhões de pessoas viviam sob o domínio mongol você é louco de Moscou até a China um quarto da população do mundo Moscou até a China velho o império mongol por menos de 200 anos antes de se fragmentar em territórios menores mas sua lenda perdura até hoje a missão de Gengis Khan era unir um mundo sob um só império mas ele sempre voltava a estepe mongol onde os infindáveis gramados se estendiam sob o hotel de C e de onde ele criou um dos maiores impérios que o mundo já conheceu respect respect e respect muito forte muito forte assim uma desgraça para todo mundo que feriu tudo isso mas muito forte muito forte é um desgraça super bem 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 A CIDADE NO BRASIL